E Gui Nobre, essa batalha também promete, hein? No carro exatamente do Renato Garcia, as luzes vão se acendendo Simbora agora, de Gui Nobre também agora pra Eduardo Torres Eduardo Torres pra volta de líder, tá vindo o Eduardo, tá vindo o Dudu Torres Pra fazer a sua lançada, pô, a lançada ele vai acabar perdendo a primeira outside zone Eu ia dizer roda na porta e foi tudo na porta ali do Eduardo Torres Ixi, olha a roda dianteira do Eduardo, no final ainda teve mais um toque Nessa volta de Eduardo Torres e Gui Nobre Flávio, comecinho de volta, hein? O Gui veio com uma vontade É, o Gui foi pra cima mesmo do Eduardo, hein? Acabou tocando na traseira E o carro do Eduardo acabou voltando à frente e bateu no meio ali também Não sei se pegou a roda, alguma coisa ali, ó Alguma coisa solta ali, me parece que na frente, na dianteira do carro do... Não, não é a roda do Eduardo Não, aqui no carro do Gui Nobre, ela Sim, do Gui pegou, pegou firme ali na roda traseira Olha lá É Talvez ali um pedaço do para-choque É o farol É o farol O farol Nosso diretor de imagem é fera, hein? É o farol Agora, detalhe, né? É... O Gui, é claro Tem que tomar um cuidado especial com esse carro Esse carro é o carro do Renato Mas é o carro que não vai ser usado amanhã, né? Só hoje Só hoje Por enquanto Ô Renato, eu vou mandar um recado pra você Eu sei que você tem uma galera gigante aqui Que curte pelo chat Ô Renato Que me deu vontade de jogar uma pedra na sua cabeça Hoje deu, viu, Renato? Brincadeira, viu, meu irmão? Cara, o Renato é um cara que eu aprendi a gostar demais Dentro do drift E é um cara, aquilo que você disse, né, Flávio? É um cara agressivo É o estilo dele Se não for pra brincar, ele não desce pro play É o estilo dele É o estilo dele É, se não for pra brincar, ele não desce pro play E tá certo, viu É o estilo dele Ele tem que manter o que ele acha que é Tá, parabéns Parabéns ao Renato Por ser essa pessoa maravilhosa Não é à toa que é Um dos maiores youtubers do Brasil E que tem uma legião de fãs espalhadas pelo Brasil todo Mas como é ruim não ter o Renato Como é ruim eu não poder falar amanhã Vai no muro, Renato Garcia Vai ser diferente, viu É verdade, é verdade Mas tem mais gente que vai no muro amanhã Bastante, viu Eu tô preocupado com uma coisa, viu O Gustavinho Radical não sabe onde foi parar a socorro Deve estar lá colado no muro, não tá não? Não, né? Pode ser que ela tenha ficado pegada no muro Talvez ela caiu pro lado de lá É Aliás, ontem ele deu uma lenhada Eu vi isso aí no vídeo É Por isso que eu tô falando Talvez ela pulou pro lado de lá do muro Falou, vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui que o negócio hoje tá mais tenso Ali o bate-papo do Eduardo Torres com o Amilga E aí, cara Fica aquela 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 ansiedade De saber se houve algo com o carro do Eduardo Me parece que não, hein Acabou Acabou tomando um insusto, né? Geralmente quem tem a culpa Pode pedir cinco E quem não tem a culpa Pede dez Isso se ele precisar usar Exato Mas aí ele gastaria cinco dele E o cinco do outro que é de praxe, não é isso? Isso Se ele quiser gastar só no cinco Que o Gui pediu Ele tem cinco ainda Durante o sabadão Durante as batalhas Acho que não gostava muito de mim, não Mas aos poucos eu fui conquistando ele Eu sou sempre assim, devagar Eu sou mineirinho Eu comento pelas beiradinhas Drift Power Grande abraço pra você Tá no meu coração sempre, viu? Sempre, sempre, sempre A Gabriela Que tá na arquibancada Fazendo quinze anos hoje Parabéns Só me fala onde vai ser o churrasco E aí na hora da batalha dos dois Queimada A largada Do Gui Nobre Queimada A largada Do Gui Nobre Será que vai sair Essa batalha Desse top trinta e dois Ô Flávio Tivemos batida Ah não, agora sai Agora sai Ó, tivemos batida Aí cinco minutos pro Gui Nobre Aí tivemos problema mecânico No carro do Eduardo Torres Cinco minutos pro Eduardo Torres Aí a gente volta agora Pra fazer a segunda batalha Já tem largada queimada Meu Deus do céu Agora vai, agora vai Que vontade que esses dois Estão de acelerar Isso é ansiedade É vontade Ansiedade Ah, sem dúvida Sem dúvida nenhuma Ah, o Drift Power Você é queridão Ganhou o coração de todo mundo Brigadão, irmão Tamo junto, cara Top demais aí, viu Top demais Essa galera é nota mil Vamos lá Agora sim As luzes se acendendo Vem pra última luz Embaixo agora acende Vamos lá Que Nobre vem pra sua volta de líder Eduardo Torres pra volta de perseguidor De novo Ansioso ele, hein De novo Lembrar que mais uma Mais uma É volta zerada Exatamente E aí ele zerou a primeira volta dele Porque ele bateu no Edu Torres Tá fora se ele queimar mais uma Se queimar de novo tá Ô Gui Dá uma aguinha com açúcar pro Gui aí, vai O Tube Mojo tá Ah, meu Deus Meu Deus Diz isso Eu que digo isso Olha aí a Camerzinha Clube Cheveteiros de Curitiba Torcendo pelo P1 Turossi Brilhou muito, hein Olha aqui a A Erika Cris Henrique Ficou todo feliz aqui na arquibancada Obrigado pelo carinho Sou eu quem agradece pelo carinho de vocês comigo, viu Fiquei muito feliz da preocupação de vocês ali Pra saber Como é que eu tava Se eu tinha melhorado da dengue Cara, cada dia que passa eu amo mais o drift Cada dia que passa eu amo mais essa galera do chat Cada dia que passa eu amo mais essa galera que curte o drift Cada dia que passa eu amo mais o meu trabalho Eu amo mais o que eu faço Ô Gui Respira fundo, ó Eu vou conferir agora direitinho Luz vermelha, tá Apagou Agora sim Tá valendo Se bora, garoto Tá valendo agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Gui Guinobre Capricha agora, garoto Vem com ele, Eduardo Torres Essa é pra fechar com chave de ouro Ele vem Pô, uma lançada do Guinobre Pô, uma lançada do garoto Vai se distanciando do Eduardo Torres Dá uma tropada Quase no muro Pra fazer a sina do irmão Quase no muro Vai passando o Guinobre Vai passando o Guinobre Vai fechando Volta a boa dele Pra levantar a galera aqui no ECPA Meu Deus do céu, Flávio Vamos ver o que os juízes vão ver lá Porque eu achei Eu achei a distância já muito grande ali E olha aqui o erro que fez o Fernando Torres ali Olha lá Ele saiu Ah, três rodas Praticamente três rodas fora ali Três rodas E ele deve ter zerado essa volta Três rodas O Pepe tá aí já pra trazer informação pra gente Cadê o Pepe? Tá aí Primeira volta Você trepou em cima do Torres ali, né? Segunda volta agora Você foi pro Tudo ou Nada No melhor estilo do seu irmão, né? Quase comendo o muro, né? Foi Eu, infelizmente, fui muito afobado na primeira Acabei batendo no carro Peço até desculpa, meu irmão, nego Mas nessa eu falei Mano, eu vou pro Tudo ou Nada Vou acelerar tudo que der E deu boa, mano Graças a Deus Mas tenho certeza que a vitória É do nosso queridíssimo Do V10 Então é isso, mano Galera, muito obrigado Quem tá assistindo, mãe Pai, te amo Aê, esse é o Gui Nobre Que legal Resultado Ainda não Aguardando o resultado Não temos ainda resultado Ô, Pepe Ô, Pepe Mas você fala A gente aqui tem dúvida Porque pode falar pro Gui A volta de líder dele aí Foi insana Pode falar pra ele Ó, Gui A sua volta de líder Foi insana Legal De verdade Eu não consegui ver Mas espero que tenha sido Um show pra galera de casa, mano Estamos aí Estamos aguardando É, cara Vou dizer até que Pelas circunstâncias Da primeira volta Eu não estranharia um One more time Até pra ser justo Não tô dizendo que Que os juízes vão votar Dessa forma Eu acho que até pra ser justo Com o Edu Porque ele acabou Tendo a sua volta de líder Prejudicado Ó Adriel Machado One more time Aí é pra ser justo One more time, Gui Mais uma volta pra vocês É sério? Nem como? Mas tá bom Vamos nessa Vamos fazer o show, rapaziada E pra mais Uma batalha pra você Agora sim Pro one more time De Eduardo Torres Ignobre Eduardo Torres Pra sua lançada Perte um pouquinho Nesse momento Na primeira zona externa Olha como tenta aproximar Mas balança muito Ali o Gui Nobre Balança bastante o Gui Na sua volta de perseguidor Passa legal Pra sua volta de líder Eduardo Torres Eduardo Torres Não conseguiu Pegar muito bem Ali a primeira Outside zone Mas É O Gui balançou muito No comecinho Olha lá Dali pra lá Olha isso Aí começou a balançar Demais 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 O carro que parecia Um cavalo indomável Brigou com o carro O tempo inteiro Brigou o tempo todo E o Eduardo Torres Fez o papel dele Fez a A lead dele Não passou tão profundo Dentro dos Outside zone Mas conseguiu completar Razoavelmente bem É Líder por líder Pela volta de líder Pela volta de líder Que o Eduardo Torres Fez E se o Gui Conseguir repetir A mesma volta de líder Que ele fez Na batalha anterior Tá Daí nós vamos Pra Pra Chase Também né Existe também a Chase Perseguidor Exato Perseguidor Tem que ver também Bem como vai ser a volta De Chase Do Eduardo Torres Exatamente Tem que ver Chase com Chase Lead com Lead Vamos lá Falando quem sabe muito A voz da experiência Fernanda Santana Confio em ti Gui Quem torce pro Edu Digita aí o Juan Vitor Bora lá então É O Drift Power Tá dizendo O Edu Torres Tá começando a alinhar A tocada dele Com o carro novo Também acho Tá começando a se acertar Agora com o carro O Eduardo Torres Toda mudança Gera um tempo Pra perfeição Vamos embora Vamos embora Vamos embora Luzes apaguetas A partir de agora Eles vêm A partir de agora Eles vêm Tá liberado Alô Brasilzão Vem comigo O Gui Pra sua lançada Bomba lançada E passa também Perto de aprender Outside Zone Mas vai se distanciando Balança de novo O Gui Nobre Balança de novo Entra Passa pelo clipe interno Bom ângulo Ele colocou Na transição De novo não De novo não De novo não Meu Deus do céu Tinha que ter uma câmera Pra ver a nossa reação Flávio Pois é De novo não Ai Vou dizer o que Quando eu vi o finalzinho O ângulo Que ele colocou Olha aí Nessa hora Olha o ângulo Na verdade ele errou Aí ele já errou Essa transição Quando ele volta Ele volta De uma vez Exatamente A saída ali Do inside Ele angulou demais E a hora que ele voltou O carro deu a famosa Chicotada De inscrever os irmãos O Gui e o Renato Garcia Cris Naquele esquema Do demolicar Também Eles vão se dar bem Então graças a Deus O meu carro é preparado Pra esse tipo de coisa Mas o Gui está testando mesmo Mas graças a Deus Ele é um bom piloto Está andando bem pra caramba Deu tudo certo Satisfação Parabéns pra você Que avança Então aí Acredito que sim Né Cris É vamos aguardar Estou esperando o resultado É isso É isso Temos o resultado Unânime Eduardo Torres Avança pra enfrentar O Paulo Homem E lembrar que A batalha deles Ainda pelo top 16 Ainda pelo top 16 Será que a gente tem agora Sérgio Longatti E Léo da Hornet Ainda pelo top 16 O Paulo Homem Ainda pelo top 16 Ainda pelo top 16 Ainda pelo top 16 Obrigado.